Olá eu sou o Crisóstomo Thiago. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Vieira e hoje estamos aqui para aprender um passo da menina conhecido como o giro. Vamos a isso. Ele acontece com quatro passos. São dois para trás, um, dois e dois à frente. Mais dois atrás, dois à frente. Normalmente nós fazemos duas vezes para completarmos o giro, porque a primeira faz um meio giro e a segunda vez completa o giro. Por isso, oito passos. Então, vamos agora fazer conforme se faz seguindo a música, com ginga. Tem que ter ginga para ser zumba ou semba. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando eu der o sinal, fechamos o pé esquerdo e com o mesmo recuamos. Dois passos e dois passos avançados. Aqui vai ser, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Como Ana deu bandeira, vamos fazer novamente. Vamos lá. Tem que juntar um assento à esquerda. Vamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso nunca para. No samba e na kizomba, essa ginga aqui nunca para. Até dar o passo para trás. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, é devagar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Seguindo o ritmo, com a ginga, vai ser. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Yes. Bem, chegamos ao final, mas quero salientar o seguinte. Nós, normalmente, mostramos como o homem faz o passo, como a menina faz o passo, mas queremos deixar a informação de que na kizomba e no samba, o homem que tem que ter a capacidade de improviso. A dama precisa aprender a seguir os passos do homem. E nós aqui só facilitamos mostrando o caminho que o homem ou a dama tem que fazer. Certo? Até a próxima. Obrigada.